Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com. Olha aqui, o nosso endereço aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé desse vídeo e também aparecerá na forma de um link na descrição dessa videoaula. E aí basta o companheiro ligar, o amigo clicar, ligar não, ligar já está ligado o computador, né? Basta o amigo clicar no link e você será redirecionado, então, ao nosso site matematicamutofácil.com. Por lá, o amigo encontrará o conteúdo completo do ensino fundamental, especificamente da área de álgebra e aritmética, perfeito? Teoria completa, muitos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. Então, se o amigo está se preparando para o Enem, para o vestibular, para as escolas técnicas, escola militar, se o amigo está no ensino médio, quer recordar conteúdos do ensino fundamental, e a gente sabe que o ensino médio usa muito desses conteúdos, especialmente do conteúdo de álgebra, né? Está aí, gente, está o convite feito a vocês, vem do concurso público, você está se preparando para um concurso público? Gente, olha aí, tá bom? Não deixa de visitar o nosso site matematicamutofácil.com, que você vai perceber um conteúdo vastíssimo. São mais de 200 páginas, algo em torno de 250 páginas. É um site completamente gratuito, ou seja, você não tem login, não tem senha, não tem cadastro, nada. Você está livre para navegar aonde você quiser e pelo tempo que você quiser. Então, fica o convite para os amigos visitarem o nosso site matematicamutofácil.com. Vamos dar continuidade a essas resoluções de questões de concurso. Nós estamos vendo, nesse momento, algumas questões de raciocínio lógico. Encontrei uma questão aplicada num concurso para a gestão pública da prefeitura de Assis, é uma cidade de São Paulo, né? E, se não me engano, acho que é isso mesmo, Assis e São Paulo, do ano de 2005, tá certo? É uma questão de raciocínio lógico bastante interessante. Vamos ler? Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão. A tira a seguir foi composta a partir do quarto número. Olha, só aí já tem uma dica fantástica. Quer dizer, a coisa rola, quer dizer, essa lista foi formada a partir desse quarto número. Ou seja, esses três anteriores têm a ver, têm muito a ver com essa história aí, tá? Vamos lá, então. Por uma regra. Aí vem aqui essa minha tira, né? 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68, pontinho, 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 pontinho. São os dois números que ele quer justamente calcular. Admitindo-se que a regra de formação dos elementos seguintes permaneça a mesma, pode-se afirmar que os dois números que completam essa tira são... Bom, e aqui vem cinco itens, não é isso? Um deles é o verdadeiro. Vamos tentar fazer. Olha só, gente. Eu falei logo no início da videoaula, isso aqui. A tira a seguir foi composta a partir do quarto número. Isso está me indicando o quê? Na verdade, ele botou 1, 2, 3 e aí começou a brincadeira, a partir do quarto. Gente, como é que ele obteve 6? Olha aqui, eu estou vendo uma dica legal, quer ver? Ele fez o seguinte, 2 vezes 3 e dá 6, barato, né? Será que é isso que é a lei de formação? Vamos tentar ver. 3 vezes 6, 18, aqui dá 11. Não, não é isso, não. Vamos tentar uma outra situação. Volto a formar. Esse negócio do quarto número ficou na cabeça, né? Gente, vamos somar esses três. Vamos somar? 1 mais 2, mais 3. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Ih, deu certo. Vamos verificar se isso que eu fiz agora, ele continua valendo. Vamos ver. Vamos seguir a minha série, tá bom? Bom, 2 mais 3, 5, mais 6, 11. Ih, está dando. Até que eu estou descobrindo, gente, eu estou percebendo o seguinte, cada número eu obtendo somando-se os três anteriores a ele. Não é isso? Esse 11, como é que nasceu esse 11? Eu somei os três anteriores a ele. 6 mais 3, 9, mais 2, 11. Esse primeiro 6, onde iniciou a brincadeira, como é que ele foi obtido? Somando-se os três anteriores. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Beleza. Só que ainda não tenho certeza, não, gente. Eu tenho que continuar verificando se essa lei de formação está valendo, está dando segmento. Como é que teria nascido esse 20? Bom, pelo que eu concluí, a soma dos três anteriores, vamos ver. 3 mais 6, 9. 9 mais 11, 20. Bateu. Perfeito. Vamos tentar ver agora como é que nasceu esse 37. Olha lá. Os três anteriores. 6 mais 11, 17. Mais 20, 37. Como é que nasceu esse 68? Será que foi da soma dos três anteriores? Vamos ver? 11 mais 20, 31. Mais 37, 68. Ou seja, acabei de perceber o quê? Cada número é obtido pela soma dos três anteriores a eles. Perfeito? Vamos ver, conferindo, ver se é isso mesmo. Olha só. Vamos ver. 1 mais 2 mais 3, isso dá 6. 2 mais 3, mais 3, isso dá 11. 3 mais 6, mais 11, isso dá 20. 6 mais 11, mais 20, isso dá 37. 11 mais 20, mais 37, isso dá 68. Ficou fácil calcular esse. Como é que eu vou achar esse primeiro pontinho, né? Esse número que vem seguindo o 68, somando os três anteriores. Ou seja, 20 mais 37, mais 68, isso me dá 125, né? Vamos procurar lá? Só de curiosidade. E olha aqui, 125. Nenhum tem nenhum outro com 125? Provavelmente a resposta certa é essa. Mas vamos verificar, gente. Vamos ver se o próximo também bate certinho. Se aqui é 125, acabei de descobrir que esse é 125. A soma desses três anteriores, ou seja, como é que eu vou achar esses pontinhos? Eu vou somar esse, 125, que nós acabamos de calcular, mais 68, mais 37. 37 mais 68, mais 125, realmente confere 230. Esse númerozinho aqui, será 230. Esse aqui era quanto mesmo? 125. Olha lá, minha resposta certa. Letra B. 125 e 230. Perfeito? É uma questão simples, a gente só precisa, você percebe? Que o raciocínio, lógico, tem essa coisa, né? Ele não usa conteúdo programático, né? Ele não usa um assunto específico, regra de três, né? Ou proporção, não. Ele usa, basicamente, raciocínio. É a gente perceber o que é que está acontecendo. Qual é a lei de formação, né? Como é que a coisa está acontecendo? E a gente percebeu que o que está acontecendo, a brincadeira começou aqui. Lembra que eu falei no início da videoaula? Quarto número. Isso quer dizer o seguinte, já deixa uma dica de que esses três números anteriores são importantes. Se eu comecei a brincadeira só no quarto, perfeito? Ou seja, quem fez a brincadeira? Como é que ele começou? Botou um, dois, três. E depois ficou brincando. Inventou uma historinha. Que historinha que ele inventou? A soma desses três primeiros é o próximo. A soma dos três, né? Dos três anteriores é o próximo. E assim foi, gente. Perfeito? Resposta certa. Letra B. Está claro, gente? É uma questão tranquila. Eu espero que os amigos tenham entendido, tenham compreendido mais essa questão interessante de raciocínio lógico. O que ele falou? Foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com e reafirmo daqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site. Gostou dessa videoaula? Clica na mãozinha. Quer acompanhar o nosso canal Matemática Muito Fácil aqui no portal YouTube? Basta você se inscrever. Olha, aqui tem um link. Se você clicar, você será redirecionado a uma página e nessa página você fará o cadastro, ou melhor, a inscrição em nosso canal Matemática Muito Fácil. E dessa forma você vai poder ser atualizado de todas as videoaulas novas que nós postarmos. Perfeito? E eu faço isso, são três videoaulas por dia, no mínimo, que eu posto. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho por vocês, pelos elogios. Tá certo? A gente percebe que essa nossa iniciativa de videoaulas está realmente dando resultado. A gente percebe que as pessoas realmente carecem dessa coisa da resolução de questões. É aquele negócio, você colocar uma questão e colocar o gabarito não tem o mesmo valor quando você vai e explica a questão. Gente, é isso aí. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.